Olá, hoje venho falar-vos do sistema de imagem 3D. Usamos a marca Canfield, americana, e a Vectra é o nosso último equipamento que nos permite fazer o diagnóstico perfeito, ou seja, através da captação de uma imagem. Colocamos o corpo da mulher ou do homem em três dimensões, conseguimos visualizar no computador, sentarmos juntamente com a pessoa, mostrarmos e percebermos acima de tudo quais são as preocupações que a pessoa tem com o seu corpo e, mais do que isso, perceber quais são as expectativas que a pessoa tem. Porque um dos problemas que nós temos é conseguirmos comunicar precisamente aquilo que nós podemos fazer e se vai ou não de encontro àquilo que a pessoa pretende. Muitas pessoas nos perguntam, mas eu vou conseguir ficar com o peito, ou com a cintura, ou com os flancos, com os braços, com a zona que for, como eu quero, delineada como eu quero, pois esta comunicação é fundamental ser feita com o auxílio de um método de imagem. E a Vectra, de facto, permite ter essa visualização de uma maneira perfeita. Conseguimos fazer uma rotação de 360 graus do corpo, aumentar a mama até ao volume que nós queremos, diminuir a cintura, trabalhar o nariz, o pescoço. Convido-os, portanto, a virem experimentar a nossa tecnologia de imagem 3D e perceberem qual o melhor método de cirúrgico, qual a melhor técnica invasiva, não invasiva, que se adequa ao alcance dos seus objetivos em termos de forma corporal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí